Música Não poderia jamais esquecer Tua mercê, Senhor Desde os pequenos de coração Tua grandeza e amor Não poderia esquecer Tua mercê, ó Criado Por Cristo alcançarei Grande tesoro de amor O que tesouro desplendor Tu me darás no céu Não a herança ganha o valor Para teus filhos, ó Deus Eu jamais esquecer Tua mercê, ó Criado Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Se eu andar Tua mercê, ó Criado Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Deus abençarei Deus abençoe Tua mercê, ó Criado Tua mercê Tua mercê, ó Criado Tua mercê